Socorro, texto da equipe de redação do cabo Nunca, em tempo nenhum, recebemos provas para estacionar São situações das mais diversas em que devemos lançar mão de todos os recursos necessários ao enfrentamento do problema É então que teremos respostas quanto ao nosso nível de administração de resposta imediata Seja sabendo pôr em marcha as próprias ferramentas de solução de emergências Ou pelo controle das emoções e dos medos Estaremos frente à oportunidade de exercício de uma das grandes qualidades da personalidade O senso de autoavaliação dos próprios limites e a consequente humildade e o saber pedir socorro Estamos todos na mesma jornada de evolução individual E nossas capacidades são postas à prova em face de nossas próprias necessidades de autoenfrentamento Mas, por incompreensão geral, vem a impressão de estarmos em competição uns com os outros Não importando o grupo em que estejamos inseridos E mesmo que assim fosse, a mais importante das ferramentas de solução de qualquer problema É o saber pedir socorro Sobram histórias de doenças, de acidentes, de perecimento, de prejuízos e de fracassos Causados por falta de um simples pedido de ajuda Traduzindo, estamos todos pisando no mesmo terreno Respirando o mesmo ar e sofrendo as mesmas necessidades E todos nós, não importa o sexo, a idade, a língua, poder econômico, político ou militar Nada supera determinadas necessidades como a de, em vários momentos, pedir ajuda Assim, a vida sempre nos ensina a pedir A gritar algumas vezes Pelo bom e velho socorro Se você gostou desse trabalho Inscreva-se, ative os sininhos de notificação Curta e compartilhe em suas redes